Eles são muito mais que um grupo de superação. Além de união, tem a amizade e o amor pelo verdão. Eu vivenciei uma manhã de coxarunners, veja só! A preparação começa logo cedo e deixa o frio, ó, no chinelo. Ou some também com uns pulinhos, como queiram. E com um cenário desses, é o coxarunners unindo duas paixões. Quem participa da corrida? Todas as pessoas do grupo, né? O grupo se formou pelo Facebook e algumas pessoas se inscreveram para dar esse apoio aos jogadores. Pessoal que corre sempre ou não? Famílias em geral? Pessoal que... Quem é sedentário pode correr assim como eu, por exemplo? Hoje temos de tudo. Temos pessoas que correm ultramaratonistas, que correm pelo grupo, estão correndo hoje. Pessoas que estão, pela primeira vez, fazendo uma caminhada, iniciando. Então a ideia é de superação mesmo. Então as pessoas, assim, estão se superando hoje para passar essa motivação para os jogadores também se superarem no Brasileirão. O senhor já é um atleta profissional, mas mesmo assim participa aqui do grupo com o pessoal, que é amador. Por quê? Porque eu gosto de correr, eu gosto da galera, somos todos coxa branca, é divertido, é muito bom. E o percurso aqui é uma volta em torno do Couto Pereira? Uma volta em torno da quadra, dá um quilômetro, bem tranquilo para caminhar ou para correr. Bom, então minha camiseta aqui em mãos, eu também vou tentar, então, concluir um quilômetro. Tudo bem, posso tentar? Tentar e conseguir, tenho certeza que você vai. Então vamos lá, vou me trocar. Largada, partiu então? Bora, vamos! Ó, Nico, você vai acompanhar comigo, hein, produtão? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, pra começar, a saúde. Eu acho que a prática da corrida, não pra você chegar em primeiro lugar, mas pela tua saúde, pelo teu bem-estar e poder ver ele correndo junto comigo. Hoje ele me desbancou porque ele correu 5km, eu corri só 4. Então ele já me passou e isso me deixa muito feliz. Ver que ele também gosta e que ele quer praticar junto, pra mim é muito bom. Nico, por que você gosta de correr? Não sei, é legal. Qual é a sua relação com a corrida? Bom, a minha relação com a corrida, eu já comecei tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Eu comecei aos 52 anos, hoje eu tenho 54, corro todos os meses, já fiz mais de 50 corridas. E eu acho que é que nem a nossa amiga ali falou, é pra saúde, pra equilíbrio, pra mente. Eu faço muito bem. E daí, alguém sofreu mais? Aguenta mais uma voltinha ou não, Che? Não é pra correr mais uns 5km. Sempre participa do grupo? Faz 5 anos que eu corro, o grupo já faz um ano mais ou menos. O que isso modificou na sua vida, no seu bem-estar, na sua saúde? Corrida pra mim é vida. Eu tava desenganada dos médicos que estavam na fila de transplante de pulmão. Corrida é pra mim vida. Então, satisfeito? Já dá pra passar o final de semana melhor? Tomar uma cervejinha agora ou não? Sem cervejinha, amanhã correr mais ainda. É, vamos treinar mais amanhã, né? Qual que participa sempre do grupo? Gostou hoje? O que vai tirar aqui do sabadão de manhã? Eu tô com o grupo, acho que há dois anos, né? Desde o começo. O que eu vou tirar é a experiência, né? De participar junto com o pessoal. É muito bom integrar junto com essa galera. Já dá pra dizer que o objetivo de hoje foi alcançado? Nosso objetivo sempre é alcançado. Porque, assim, além de nós aliarmos a paixão pela corrida com a paixão pelo time, esse espírito de companheirismo, de amizade que impera no nosso grupo, já vale a pena qualquer evento, qualquer participação em corrida. Como o Bruno, 20 quilos mais magro, está se sentindo hoje? Outra pessoa. Tipo, é um outro corpo, a disposição melhorou muito. Qualquer pessoa pode participar do grupo? É só procurar lá no Facebook e entrar, se aderir? Qualquer pessoa, contanto que seja torcedor do Coxa. Gente, então, muito obrigada por ter nos acolhido, a minha e a minha equipe. Vamos, então, um Força Coxa todo mundo junto. Um, dois, três e... Força Coxa! Vem pra rua, meu! 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 Vem pra rua! Tchau, tchau.